Olha quem vem abrindo o caminho com a Gold pra galera, é o Moderação Solta o som, deixa rolar, com a Gold a festa vai começar Animação, empolgação, vem curtir essa emoção Se alegra, sorrir e ajudar com a Gold na mão Ele é o Tony Moderação É o Moderação, traz a Gold pra galera Brother da rapaziada Galã da mulherada E apaixonado por Gold Chegou o Moderação! E gola Gold! Você já sabe, o Moderação é Gold Tudo vira diversão, é o Moderação É, 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 é o Moderação Mais diversão É, é o Moderação É, é, é o Moderação